E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Eu sofri depressão por seis meses, depois que eu já tinha feito uma cirurgia de um tumor de cérebro, e a depressão foi ficando muito profunda, profunda, profunda. O que me ajudava eram as orações de manhã e as pregações à noite. E chegou um tempo que eu não tinha mesmo, como dizem, a depressão te deixa no fundo, que nem você querer comer, você não come. E a médica foi aumentando a medicação a chegar a ter pontos de eu ter convulsões. Faltava uma semana para o casamento da minha filha, que eu esperei muito para que isso acontecesse. Eu fui internada com convulsões, perdi totalmente a noção. O que ajudava a minha alma era, de manhã, o padre Reginaldo, das 10 às 11, e depois o terço da misericórdia, e depois à noite, das 11 às 1 da manhã, eu passava acordada, escutando os pregadores, aonde eu comecei a fortalecer na minha fé. Então, a televisão, a TV Evangelizar foi muito importante para mim, para me ajudar na minha cura da depressão. Eu cheguei a ser internada, eu internei numa quarta-feira, eu saí no sábado do casamento da minha filha, e o médico disse assim para mim, que era um milagre eu não ter perdido nenhuma faculdade mental. E eu, quando eu saí de lá, eu continuei assistindo, e continuo assistindo, e vim hoje aqui com o pregador, e fui curada da depressão. E eu acho importantíssimo ajudar e a manter a TV Evangelizar é preciso, porque senão muita gente que só sabe da cura da depressão através de vocês, vocês não têm como saber, só são curados pela televisão. Eu sou uma testemunha que a minha cura foi feita pela televisão. Foi feita por vocês ajudando, por vocês me amparando, por vocês me alimentando. Então, evangelizar é preciso. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Pietreutina, Itália. Na Igreja Sagrada Família, Padre Reginaldo Manzotti confiou a obra Evangelizar é Preciso aos cuidados de São Pio. A história do santo nos inspira a lutar, na oração e na ação, para aliviar o sofrimento de quem mais precisa. Você também pode viver esta missão. Torne-se um associado fiel e ajude a multiplicar o amor de Deus. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.